Olá, meu nome é Gabriele Pereiraus, do segundo ano 1 da Escola Estadual Santo Tomás de Aquino. Neste show de talento, resolvi fazer uma cocada, que é uma das minhas comidas preferidas, e sempre que faço ela, aprendo mais. Para essa receita, vamos utilizar coco ralado, um copo americano de açúcar, um copo americano de água e uma lata ou caixinha de leite condensado. Deixei no fogo médio, mais para baixo, e adicionei o copo de açúcar. Não mexi ela até dissolver totalmente, mas dei uma mexida bem leve no açúcar, antes de adicionar qualquer ingrediente. Depois da mexida, eu adicionei a água, tomem bastante cuidado, tá? Porque ferve, então eu adicionei a água, e ela ficou bem nessa consistência mais aguada, mas conforme você vai mexendo, ela fica mais densa. Enquanto eu estava derretendo o açúcar, eu já adicionei coco ralado em uma xícara. Eu utilizo uma xícara, mas se você quiser, pode utilizar mais de uma xícara, tá? Enquanto eu fiquei lá, mexendo, colocando o coco na xícara, o açúcar ficou nessa consistência, dá para ver que está mais grossinho. Então...